Já viu como era antigamente, né? Nossos avós tinham aquela penca de filhos. E a minha avó teve cinco filhos, e cada filho da minha avó teve mais cinco. E todo mundo morava lá na casa dela. Então na casa dela tinha primo, tio, irmão, todo mundo junto. E a gente era muito pobre. Minha avó tinha uma amiga que sempre passava lá e dava cesta básica, mala de roupa pra gente, era a maior felicidade. E ela era muito rica. E ela falou pra minha avó que ela queria levar uma de nós pra morar com ela pra poder fazer companhia pra filhinha dela que tava crescendo. E aí minha avó pegou e falou, ó, tá bom, mas só vai quem passar de ano. Aí eu falei, então tá bom, né? Me empenhei na escola, fui, passei direto e minha avó falou, não, você pode ir sim. Falei, yes, porque tava uma guerra entre todo mundo pra ver quem ia, né? Quando a gente chegou na casa dessa senhora, foi incrível. Porque a casa era muito grande, eu tinha um quarto só pra mim, eu tinha vários brinquedos, foi muito legal mesmo. Eu tava na sala quando o senhor desceu a escada e ele veio, já me deu um abraço e trouxe um presentinho pra mim. Ele me deu uma agenda da Barbie. E foi muito legal. E beleza, o tempo passou. Acho que quando fazia uns dois meses que eu tava morando lá, eu machuquei a perna bem no cantinho da virilha. E os nossos brinquedos, meu e da garotinha, ficava tudo no quarto de hóspede. Aí eu fui no quarto pegar uma boneca. Quando eu entrei no quarto, ele veio atrás de mim. Ele me perguntou, tá tudo bem? E eu falei, tá. E aí ele falou assim, e o seu machucadinho? Falei, tá aqui. Ele falou assim, eu posso ver? Aí eu fiquei com um pouco de medo, mas eu lembro que todo mundo chamava ele de doutor. E, na verdade, eu pensei que ele era o doutor de médico, mas era o doutor de advogado. E eu com nove anos de idade, não sabia diferenciar. Eu fui, mostrei o meu machucadinho. Quando eu mostrei o meu machucadinho, ele puxou a minha calcinha. E aí eu já assustei e falei, eu quero ir pra sala. E ele falou, tá bom, pode ir, eu não vou te machucar. E dali eu já comecei a ter medo dele, do que ele fez. Porque eu já sabia que não era certo ele tocar a minha parte daquele jeito. E beleza. Quando passou mais ou menos mais uns meses, que eu não lembro, ele e a esposa, no caso a minha avó de consideração, separaram, que eles estavam brigando muito. E ele foi morar na casa dele. E eu era obrigada a ir todo final de semana pra casa dele com a filha dele. A primeira vez que eu fui pra lá no final de semana, não aconteceu nada. No segundo final de semana, eu lembro que a gente chegou na sexta-feira pela tarde. Na sexta-feira pela noite, ela tava assistindo filme e ela dormiu. E ele entrou dentro do quarto, e eu ainda tava assistindo. E ele sentou na cama e colocou a mão assim, no meu colo. E eu fiquei um pouco assim, ele falou assim, tá tudo bem. E ele desceu e pegou no meu peito. E quando ele pegou no meu peito, eu fechei a cara pra ele. Falei, para com isso, eu não gosto disso. Aí ele riu, falou, tá bom, não vou te machucar não. E saiu do quarto. Eu não preguei a noite inteira os meus olhos. Eu fiquei com tanto medo dele voltar e fazer alguma coisa comigo. Eu fiquei passando mal a noite inteira. No outro dia, ele inventou de todo mundo tomar banho de banheira. Aí entrou a menininha, só de calcinha. E ele falou, entra também. Eu como já tava virando mocinha, os peitinhos tava começando a nascer. Eu falei pra ele que eu não queria. E aí ele falou, entra, ela vai gostar de você brincar com ela. Entra logo. E ficou me convencendo. E a menininha falou, entra comigo, por favor. Eu fui, tirei a minha roupa e entrei só de calcinha na banheira. Eu tentava ficar assim, debaixo da água, pra esconder o meu corpo. Porque eu tava com muita vergonha do que tava acontecendo. E ele não parava de assim, de olhar pra mim, de olhar pro meu corpo. Aí eu fiquei um pouco incomodada, brinquei com ela um pouquinho, peguei a toalha e saí e fui tomar banho. Beleza. Até aí tudo bem. Quando chegou a noite, ele pediu pra deitar todo mundo junto. E aí deitou eu, a menininha e ele. E ele queria passar a menina pro lado de lá pra ficar do meu lado. Só que por mais que ela era uma criança, eu acho que ela tava sentindo o que que tava acontecendo. E ela começou a emburrar. Ela começou a falar, não papai, você quer ficar mais do lado dela do que de mim? Sai daqui. Ela era uma criança, mas quando ela falou pra mim, sai daqui, eu falei, graças a Deus. E eu saí, e eu fui pro quarto dela. E eu dormi no quarto dela. No outro dia eu acordei e fui embora pra casa. Quando eu cheguei na casa dela, a avó disse que no próximo final de semana a gente ia de novo. Aí eu já desesperei. Eu já falei, não vou aguentar passar outro final de semana na casa desse cara. Aí eu peguei e contei tudo pra avó dela. Aí a avó dela não acreditou, falou, sério mesmo? Pera aí, ligou pra ela, pra mãe dela, na verdade. Aí ligou pra mãe dela e contou o que que tava acontecendo. E a mãe dela falou assim, me conta direito essa história. Por quê? Eu nem sabia, mas tava rolando uma briga pra quem ia ficar com a guarda da criança. E se eu conseguisse provar que esse cara tava fazendo isso comigo, era uma prova pra mãe conseguir a guarda e o pai perder. Pra não deixar a menina com ela. E aí ela falou assim, mas a gente precisa de prova. Eles vão viajar pra Salinas no final de semana e você vai e você tenta pegar alguma prova. Gente, eu era uma criança pra tentar pegar alguma prova. Pra mim, a minha palavra já dava pra bastar. E eu fui pra esse lugar. Eu fui morrendo de medo. Eu não levei short. Eu não levei nada. Eu fiquei, sabe, o tempo inteiro no meu canto. Assim, bem na minha mesmo. Acabou que teve só um momento que eu tava dentro do quarto. Ele chegou pra conversar comigo. Eu acredito que sim, pra tentar me convencer de que ele não tava fazendo nada de mal. Só que eu não dei nem assunto pra ele. Eu falei pra ele, não quero conversar com você. Não chega perto de mim. E eu acho que ele ficou com um pouco de medo do que eu poderia falar, né? Lá pra mãe, pra todo mundo. E ele saiu. Ele nunca mais fez nada comigo. Quando eu voltei pra casa, eu conversei com a senhora. E falei pra senhora que eu queria voltar a morar com a minha avó. Pra ela me deixar na minha casa de novo. E ela atendeu o meu pedido. Voltou pra casa da minha avó. Graças a Deus, que eu acredito que foi ele, não permitiu esse senhor ter feito nada comigo. Eu era uma criança. Eu não tinha noção de nada do que tava acontecendo. E ele poderia sim ter abusado de mim. Mas não aconteceu. Uma das coisas que eu digo é, às vezes a gente tem medo dessas pessoas. Mas se você enfrentar elas, elas que vão ter medo de você. E se você contar isso pra alguém, você não vai tá mais sozinha. Então a gente não pode se calar pra esse tipo de situação. Hoje, eu fiquei sabendo que ele é casado com uma menina de 17 anos de idade. E tá lá, né? Com a vida dele. Nunca mais nem cheguei perto. Nunca mais nem fui na casa da avó também. Eu tenho minha vida. Vivo com a minha avó. Vivo feliz. E a mensagem é essa, gente. Nunca se calhem pra esse tipo de situação. Denuncie. Poxa, que situação dessa garota, né? Mas eu gostei muito dessa história pelo fato dela denunciar. Dela não se calar. Dela não ter medo de se proteger. Gente, é exatamente isso. Se você acha que na sua casa não tem ninguém que possa te apoiar, sempre vai ter alguém. Pega o telefone, disca 100. Alguém vai tá te ouvindo. Ou você pode também deixar aqui nos comentários. Falar, relatar algum problema de sua vida. Me manda sua história também. É só você ir na capa do meu canal. Lá vai ter uma opção. Envia sua história. Manda lá. E é isso. Se você quiser continuar assistindo outros vídeos do meu canal, assiste. Vai tá por aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Essa história aconteceu. Eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. Lá na minha casa, minha irmã já tinha casado e ido morar com o marido dela já tinha 4 anos. Então ficava eu, meu pai e a minha mãe. E eu era super mimado. Até que um dia minha mãe decidiu adotar uma garota que ela tinha 10 anos. Ela era um ano mais nova do que eu. Ela morava com a avó e a avó não tinha condições de criar. Ela era muito pobre. E como a gente tinha uma realidade financeira melhor, então minha mãe buscou ela pra vir morar com a gente. Aí, buscou. Eu confesso que no começo eu senti um pouco de ciúmes. Minha mãe deu o quarto que era da minha irmã pra ela. A gente começou a se conhecer melhor, a brincar. Colocou ela na mesma escola que eu. Ela tinha muito piolho. Minha mãe cuidou dela. Ela tinha muitas marcas no corpo. Era toda machucada na sola do pé dela. Ela parecia que apanhava muito, sabe? E minha mãe cuidou muito dela. E a gente tratava ela realmente como parte da família. Como se ela tivesse nascido da minha mãe. Por mais que eu tivesse ciúmes, a gente tinha um carinho muito grande. E a gente tinha pena da vida que ela tinha antes de chegar ali. Então a gente era feliz de proporcionar essa realidade pra ela, né? E aí a minha mãe colocou ela na mesma escola que a gente. Mais ou menos um ano que ela tava morando com a gente. Então eu já tava com 12 e ela tava com 11. Ela começou a ficar mais encorpada. E os meus amigos começaram a zoar, brincando, tipo... Será que ela me dá um beijo? Será que se eu tentar ela me pega? E eu ficava irritada com isso. Não sei por que. Eu me estressava com as brincadeirinhas dos brothers. E achava ruim, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer nada. Até que um dia eu peguei ela beijando um garoto atrás da escola. Com 11 anos de idade. E a gente voltava a pé, porque a gente morava bem do ladinho da escola, né? E na volta, no caminho, eu falei pra ela que eu tinha visto ela com esse garoto, né? E ela riu da minha cara e falou Olha, você é muito atrasado. Você tem que dar uns beijos. E, tipo, fiquei o dia inteiro remoendo isso que ela falou. Do tipo, caraca, será que eu sou atrasado mesmo? Será que eu já deveria estar fazendo isso? Será que eu tenho que ter uma iniciativa com alguma garota? Mas, enfim, eu fui deixando isso pra lá. E com o tempo, eu realmente percebi que ela era muito bonita mesmo. E fui sentindo ciúmes dela com as brincadeirinhas que ela fazia com os garotos na escola. Mas eu não podia fazer nada, até porque ela era minha irmã. Bom, até que teve um dia que minha mãe saiu com o meu pai e nós dois ficamos sozinhos em casa. E a gente começou com a famosa guerra de travesseiro. Nesse dia, a gente brincou e se bateu e se zoou. E ela veio, deu um tapa na minha bunda e saiu correndo. E eu saí correndo atrás dela quando ela me perguntou se eu não tinha coragem de dar um tapa na bunda dela também. E eu dei um tapa na bunda dela. E ela falou, não, um tapa forte. E aí, naquele momento, eu dei um tapa na bunda e apertei a bunda dela. E meu coração acelerou. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu só sabia que eu estava muito bem, muito feliz. E ela me deu um beijo. E desse beijo, a gente começou a beijar mais. E o beijo foi esquentando, foi esquentando. Ela tirou a roupa, tirou a minha roupa. Ela parecia que já sabia o que estava fazendo. Parece que ela já era acostumada. E para mim, eu era ainda muito inocente de cabeça. E fui deixando as coisas acontecerem. E acabamos tendo relação sexual. Eu acabei perdendo a virgindade com a minha irmã adotiva. Enfim, depois que a gente acabou, eu sabia que o que a gente fez não tinha sido legal. Não era certo. Por mais que eu estava adorando tanto fazer aquilo com ela, tanto ela. Mas sabia que não era legal. Falei para ela que a gente não podia voltar a repetir e fazer isso. Pois no outro dia, a gente fez de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E por uns 15 dias seguidos, todos os dias, a gente tinha relação. Quando os nossos pais estavam fora de casa. Até que teve um programa na escola falando sobre gravidez na adolescência. E eu vi o risco que a gente estava tomando. Porque nem eu e nem ela usou preservativo. Então, a gente corria risco de engravidar. Já imaginou a merda que seria isso? Enfim, falei para ela do perigo. Falei para ela. Por mais que doía muito falar aquilo para ela. Porque eu gostaria de continuar o que a gente estava fazendo. Eu estava adorando aquilo. E ela também. Nós concordamos que não faríamos mais aquilo. Concordamos que não existiria mais relação entre nós dois. No outro dia, quando eu cheguei, ela estava aos prantos, chorando muito junto com a minha mãe. Quando eu vi ela chorando aos prantos, conversando com a minha mãe, eu queria engolir meu coração. Porque ele saiu pela boca. E ela tinha contado tudo para a minha mãe. Tudo. Minha mãe deu uma bronca em nós dois. Nunca mais deixou a gente sozinho andando para a escola. Meu pai levava, meu pai buscava. Deixava eu na casa da minha avó. Só quando eles chegavam que buscavam. Tipo, separou a gente completamente. A gente não podia mais brincar como a gente brincava. A gente não podia mais ser como a gente era. Tudo mudou dentro da nossa casa. Só que ela começou a aprontar dentro da escola. Ela começou a ficar com vários garotos. Ela se escondia no banheiro do colégio para não ir para a aula. Ela começou a fugir da aula. Ela começou a fazer muitas coisas que não eram legais. Até que um dia minha mãe pegou ela na praça que tinha do lado da nossa casa com um monte de garotos lá. E eu lembro que minha mãe falava bem baixinho no telefone para a gente não escutar. Mas ela não sabia. Ela precisou até de ajuda profissional. Porque estava ficando fora do controle dela. E ela não sabia o que fazer. Foi quando ela decidiu ligar para a família dela de novo. E, tipo, devolver ela para a avó. Mas continuar ajudando ela financeiramente para ela não passar por nenhuma dessas dificuldades. E, nossa, para mim foi a maior dor da vida o dia dela ir embora. Ela nem sequer esboçou uma reação. Eu sofri. Eu chorei. Minha mãe teve que me levar no psicólogo e no nutricionista. Porque eu perdi muito peso. E ela nem sequer me deu um tchau. Ela parece que não se importava comigo. E não sentia isso por mim. Eu não sei se era um amor de amiga, de irmã ou... Porque foi a minha primeira pessoa. Sabe? Foi a primeira menina que eu realmente me entreguei. Então me doía muito tudo isso. E com o tempo a gente só foi tendo notícias dela. A gente descobriu que o tio dela, que morava junto com a avó, abusava dela desde que praticamente ela nasceu. Por isso que ela sabia tudo sobre relação sexual e era tão pra frente. A avó dela faleceu com o tempo. E ela foi morar com o pai, que nunca foi pai de verdade. Que depois tornou esposa do pai. E ela teve dois filhos com o pai dela. Eu só tive notícias. A gente sabe que ela morava num local super precário. Ela se perdeu completamente. Logo, ela não quis mais a ajuda da minha mãe. E com o passar do tempo, a gente não soube mais dela. Não tivemos mais notícias. Hoje eu tenho 27 anos de idade. E eu fico muito arrependido de ter deixado isso acontecer. Porque se eu tivesse me cuidado como irmão, se eu não tivesse deixado isso acontecer, se eu não tivesse dado nenhum beijo, nem pegado na bunda dela, nem deixado a gente ter tido algum tipo de relação, talvez hoje ela estaria numa situação muito melhor. Talvez ela estaria do meu lado até hoje, como a minha irmã. Talvez a gente conseguia realmente ter tirado ela dessa situação. Mas aconteceu como tinha que acontecer. E essa foi a minha experiência de vida. Mais uma história de garoto aqui pra vocês. E se vocês estão curtindo, se vocês estiverem curtindo, deixem nos comentários pra eu trazer mais. E se você é garoto também, me conte sua história, porque eu recebo mais histórias de mulher que de homem. Talvez porque eu conte mais histórias de mulher. E essa história, um dos pontos chaves que eu acredito que é importante a gente falar, é que ela era uma criança de 11 anos de idade que desde o início demonstrava ser uma menina pra frente. Era uma pessoa que tinha muita facilidade em beijar, em assediar os garotos, em tirar a roupa, em ter relação sexual. E ele não sabia, porque ela não tinha os mesmos históricos que ela. E aí é que a gente entende que ela tinha esse jeito de ser, porque ela foi ensinada desde a infância. Ela praticava isso. E foi a educação e a criação que ela teve. Então, é triste saber que muitas das vezes, quando uma criança, ela é aflorada ao lado sexual, pode ser, não estou falando que é 100% de certeza, mas pode ser que dentro da casa dela, é muito falado, né? É muito... A criança é sexualizada desde nova. Porque a criança, ela é o que ensina pra ela. Ela é a duplicação da mãe, do pai, da avó, do irmão. Então, se você vê uma criança tendo um tipo de comportamento sexualizado, pode ser que dentro da casa dela, ela é ensinada assim, né? Fazem isso com ela. Isso é muito preocupante. Que triste, né? Eu espero que essa garota esteja bem. Eu espero que essa garota esteja viva. Eu espero que essa garota tenha conseguido superar tudo isso na vida e ter vencido. Muito obrigada a você que contou a sua história aqui pra gente. Se você também já passou por algum tipo de situação, manda aqui, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu fui adotada ainda bem pequenininha. E a minha mãe sempre contou as nossas histórias. Lá em casa, nós somos seis irmãos, sendo dois da barriga da minha mãe e quatro adotados. Eu fui a última a ser adotada. Meus pais sempre tiveram esse carinho por crianças, então eles sempre pegaram pra cuidar. Minha mãe, ela conta que no começo, quando eu fui pra adoção e ela se apaixonou por mim, o meu pai tava com muito medo, porque já tinham muitos filhos e ele não sabia como seria ter mais uma pequenininha. Mas a minha mãe conseguiu me adotar mesmo assim. E o meu pai, claro, criou todo aquele amor maravilhoso por mim. Minha mãe sempre contou a história de como eu fui adotada. Ela falava assim, ela me contou que a minha mãe, isso quando eu já tava um pouquinho maior. Ela contava que a minha mãe, ela tinha um probleminha psicológico e minha mãe usava muita droga. E um dia, o Conselho Tutelar pegou ela no flagrante, colocando droga dentro da minha chuquinha e me dando pra mamar. E ela perdeu minha guarda na hora, na hora mesmo. E automaticamente minha mãe entrou com o processo e conseguiu pegar minha guarda pra ela. Só que aí, eu cresci. E o ambiente que eu cresci sempre foi muito maravilhoso, porque como meus irmãos são todos diferentes, eu sempre perguntava, mamãe, por que que a minha irmã, ela é preta, o cabelo dela é enrolado? Por que que o meu irmão, ele tem o cabelo liso? Por que que o olho da minha irmã é claro e o do outro é puxado? Por que que eu sou branquinha, com o cabelo comprido, liso? Por que que a minha irmã e a minha mãe sempre foi me explicando e ela sempre contou a história de todo mundo? E acaba que isso ia ajudando muito no meu desenvolvimento, porque dentro da minha casa, eu conseguia viver com várias pessoas diferentes. Sem contar que minha mãe também adotou um dos meus irmãos, que ele é deficiente. Então, é muito legal eu ter esse respeito, eu ter esse amor, essa empatia, por vários tipos de pessoas diferentes. Por mais que não são de sangue, é de criação. E eu tenho muito respeito por todos os tipos de pessoa, por os meus irmãos serem cada um de um estilo diferente. E todas as vezes que a minha mãe ia contar as nossas histórias, eu ficava encantada e eu queria saber mais, eu queria saber mais sobre mim. Mas a minha mãe só sabia ali o básico, o pouco do que ela soube quando ela me adotou. O tempo foi passando e eu fui crescendo. Meu pai, ele sempre teve uma escola, que é uma escola de preparar jovens para uma vida adulta no âmbito profissional. Então, quando a gente está ali na adolescência, a gente começa a frequentar essa escola e ali a gente faz tipo cursinhos, entendeu? E a gente vai escolher a área do que a gente quer fazer e depois a gente é encaminhado para um emprego como estagiário. Depois do estagiário a gente pode ser contratado. E é muito legal, meu pai é dono dessa escola. E eu comecei a fazer cursinho nessa escola, né? E aí eu estava estudando lá e eu tinha várias amigas. Até que teve um dia que eu estava dormindo na minha casa e eu escutei a minha mãe e meu pai conversando. A janela do meu quarto, ela dava tipo para fora da casa onde tinha a área de serviço. E eles estavam falando lá, eles estavam falando meio baixo. Só que eu prestei muita atenção, eu subi em cima da cama e minha mãe falava algo mais ou menos assim, a gente tem que se afastar elas duas, elas estão ficando muito próximas. E minha mãe, ela estava muito abalada e meu pai falando para ela ficar calma e ela chorando. E eu não entendia do que ela estava falando, quem que tinha que se afastar, o que que era aquilo, né? E eu fiquei tipo, o que que está acontecendo? Mas beleza, até então, beleza. O tempo foi passando e eu não entendia, né? Eu contava tudo para minha irmã. E eu queria também, eu gostava de que minha irmã ficava contando a história dela e eu gostava que minha irmã também contava a minha história de quando eu fui adotada e tal. E minha irmã sempre foi muito carinhosa, a gente sempre foi muito amorosa um com o outro. Aí, teve um dia que eu escutei também um homem chegando lá na escola do meu pai e falando sobre as filhas dele, né? E aí, ele falou assim, eu sei que ela é a filha da fulana, que no caso é minha mãe de sangue, ela é minha irmã, né? E você não vai contar para elas que as primas dela estão estudando aqui. E minha mãe começou a falar para ele, o que que você quer? Você quer tomar minha filha de mim? E ele, não, o que é isso? Jamais, eu não quero tomar sua filha. E tipo, minha mãe falava algo do tipo assim, quando ela foi para o conselho tutelar, ninguém quis adotar, agora ela é minha filha e eu não vou permitir que vocês tirem ela de mim. E aí, depois desse dia, o meu pai chegou em mim e falou para mim que eu não era mais para fazer curso lá na escola. E eu fiquei muito triste, porque eu amava ir para lá, eu amava ficar lá, né? Pelo fato de ser do meu pai, ter muita intimidade com todo mundo da escola. E eu era amiga de muitas pessoas e eu descobri, no caso, que eu tinha uma prima. Mas eu não sabia quem era, eu não sabia o nome, eu não sabia a idade, tipo, eu lembro que na época eu fiquei tossendo para ser uma das minhas melhores amigas de lá. E aí, eu peguei e fiquei na minha, né? Só que eu ficava, assim, questionando a minha mãe. Eu ficava perguntando para ela, Mãe, o que era aquele homem? O que é ali? E ela, tipo, começou a negar. E a minha mãe sempre foi muito sincera. Ela começou a negar, falando que eu tinha ouvido coisa e tal. E eu falei que eu ouvi algo sobre o primo. Ela falou, não, não foi isso que você quis dizer. Eu não estava falando de você. Eu não entendo com quem você está falando. Minha mãe começou a ficar me enrolando e não me contar. Até que teve um dia que a minha mãe, ela falou o nome, ela comentou com o meu pai. Eu ouvi, porque eu sempre fui muito espuleta. Eu sempre conseguia absorver as coisas. Eu sempre conseguia, tipo, captar as coisas com facilidade, né? E eu gostava de ficar ouvindo atrás da porta. Eu era extremamente curiosa com tudo. Com tudo. Eu era muito curiosa. E aí, minha mãe estava conversando com o meu pai. E eles estavam falando que a minha mãe de sangue teve outra irmã. E eu fiquei maluca na hora em que a minha mãe falou aquilo pro meu pai. Tipo, eu tenho irmã de sangue. Tipo, eu queria muito ver a minha irmã. Porque eu era caçula e ela era uma neném. E eu queria muito. Nossa! E eu comecei a ter um sonho de princesa. Que era quando eu crescesse, eu adotar a minha irmã como minha filha. Igual a minha mãe fez comigo. Né? Me adotar. E aí, a minha mãe, ela falou o nome do hospital. Que a minha mãe de sangue estava internada com a menina. E eu anotei no papel. E eu fui escondindo umas tabuinhas. E tipo, eu saí correndo porque eles abriram a porta e eu saí. E beleza. Quando deu a tarde, eu peguei e fui procurar. E eu estava lá mexendo na tabinha e nada deu a achar esse papel. E eu fiquei tão triste. Porque, sei lá, eu ia pegar o Uber e ia até o hospital. Né? Mas eu não encontrei o papel. E aí, minha mãe viu que eu estava mexendo lá nas tabuinhas. E ela veio mais a minha irmã. E aí, elas decidiram conversar comigo. Eu pensei que a minha mãe estava me contando o que ela começou a me contar. Porque ela desconfiou que eu estava sabendo de tudo. Mas, na verdade, quem tinha pego o papel era a minha irmã. E minha irmã comentou com a minha mãe. Minha mãe chegou em mim e falou assim, Olha, a sua mãe de sangue, a mulher que te colocou no mundo, ela estava grávida de novo. Você agora tem uma irmãzinha. Mas, minha filha, eu acredito que não tem por que você ter proximidade. Porque a sua mãe, ela nunca te procurou. E eu não sei se ela vai gostar de te ver. Eu tenho medo de você sofrer rejeição. Porque você é muito amorosa. Você é muito carinhosa. E você tem duas primas também. Aquele dia, o seu tio veio aqui. O irmão da sua mãe. E essas duas meninas estudam aqui. No curso do seu pai. Uma tem a sua idade. E a outra é um pouco mais velha. Mas eu não quero proximidade. Eu tenho medo de te perder. Porque você é muito amorosa, muito carinhosa, muito calorosa. E meus olhos encheram de coraçõezinhos. Tipo, eu tenho duas primas de sangue. Eu queria muito conhecer essas minhas primas. Mas eu não estava mais estudando lá no curso. Então, eu não podia ir para lá, para a escola. E minha mãe tentava fazer de tudo para me manter afastada deles. E eu ficava muito triste. Porque eu queria ter proximidade. Mas eu entendi os meus pais também. O medo deles me perderem. Até que teve uma confraternização no curso. Lá, no meu pai. E eu fui. E o meu pai ficou o tempo inteiro de olho em mim. Ele não tirava o olho de mim. Só que, como eu disse, eu sou muito custosa. Quando eu quero, eu corro atrás. Eu dei um perdido no meu pai. E comecei a ver todas as meninas que eram da minha idade. Que eram irmãs que eram da minha idade. Que era uma da minha idade e uma mais velha. E eu fui e encontrei uma delas. E eu comecei a brincar com elas. E eu não sabia que elas eram minhas primas. Nenhuma das duas. A gente já tinha brincado, já tinha se visto, já tinha conversado. E a gente ficou, tipo, o tempo inteiro ali. E eu confirmei. Porque quando eu perguntei o nome delas. Eu sabia que o nome delas não me era estranho. Que eu já tinha ouvido meu pai e minha mãe falando o nome delas em casa. Que eu já tinha ouvido uma conversa deles a respeito delas. Então, eu fiquei brincando. Mas eu não falei nada pra elas a respeito do que tava acontecendo. Aí, o meu pai pegou e viu eu com elas brincando e tal. E o meu pai ficou muito magoado comigo. O semblante dele mudou completamente. Por quê? Porque ele ficou triste. Ele viu a minha felicidade, o meu amor, a minha proximidade. Como se, tipo assim... Como se eu quisesse muito estar com elas. Como se eu quisesse dormir na casa delas. Como se eu quisesse contato com a minha família novamente de sangue. E ele ficou com medo de me perder. E quando chegou em casa, que ele contou pra minha mãe. Minha mãe ficou tão abalada. Minha mãe chorou tanto. Mas minha mãe não deixou eu ver. Mas eu sabia. Porque, como eu disse, eu era curiosa. Eu ficava atrás da porta. Eu sabia que minha mãe tava triste comigo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a falar. Você quer saber de uma coisa? É verdade. Já que eles não quiseram ficar comigo quando eu fui pra adoção. Então, eu não vou ficar decepcionando meu pai e minha mãe. Que fez de tudo pra mim. Que me deu de tudo. E eu decidi não ter contato mais com eles. Mesmo sofrendo muito. Mesmo eu querendo saber quem eles eram. Querendo saber qual era o sobrenome deles. Onde eles moravam. Querendo saber quem era minha avó, meu avô, minha tia, meu tio. Eu queria saber. Queria brincar. Queria ter contato. Queria ter amor. Porque minhas primas eram amorosas. E o meu tio também era amoroso com elas. Então, eu sabia que ele poderia ser amoroso comigo também. E acabou que eu me afastei. Depois de mais ou menos uns 5 anos. Eu mudei de escola. E eu tava lá na minha escola. E eu tinha feito um melhor amigo. Um homem. E conversa vai, conversa vem. Ele postou uma foto no status com uma das minhas primas. Que eu sabia que era elas. Pelo sobrenome e tal. Pelo nome, né? Na verdade. Pela aparência e tal. E eu falei. Cara, eu preciso te contar uma coisa. Aí no outro dia na escola eu virei pra ele e falei. Sabe essa garota? Ele falou. Sei. Ela é minha melhor amiga. Eu falei. Mentira. Ele. Sim. Ela é minha melhor amiga e tal. Eu falei. Ela tem uma irmã e tal. Sim. Aí eu falei. Eu posso te contar um segredo? Você não vai contar pra ninguém? Ele o que? Eu falei. Elas são minhas primas de sangue. O pai delas é irmão da minha mãe que me teve. Antes da minha mãe me adotar. Ele tipo. Caraca. Que coincidência. Porque agora eu posso te contar outro segredo? Falei. O que? Elas vão estudar nessa escola. Eu falei. Mentira. Falei. Meu Deus. E agora? Se meus pais souberem que elas vão mudar pra essa escola. Eles não vão mais querer que eu estude aqui. E eu fiquei com muito medo. E aí a partir daquele momento. Só que eu ia embora todos os dias de van. Então. Aparentemente meus pais não iam ver as minhas primas lá. Né? E aí. Eu comecei. Elas mudaram pra escola. E eu fiquei muito feliz. E eu comecei a me aproximar delas. De pouquinho a pouquinho. E a gente ia conversando. Só que quase nunca dava tempo. De eu pegar o número delas. E a gente sabia que a gente se conhecia. Lá da escola do curso. De adolescentes. E aí. Um dia. A hora que eu tava saindo da escola. Eu fui conseguir pegar o número de telefone delas. E eu anotei o telefone. E eu comecei a ter contato. Com elas. Mas assim. Só pra conversar. Só pra falar. Oi. Tudo bem. E tal. E não pra ir na casa. Não pra ter proximidade. Ainda não. Né? E até hoje. Na verdade. Os meus pais não sabem. Que eu tenho ligação com essas primas. Elas não sabem. Que. Eu gostaria muito. De ter o amor dessas primas. E de. Desbaldar esse sentimento. Que eu tenho. Pela minha família de sangue. Eu tenho muita gratidão. Pelos meus pais. Eu não queria que eles sentissem. Que eu sou uma pessoa ingrata. Mas eu tenho muita vontade. De ter proximidade. Com a minha família de sangue. E eu não posso. Então eu não sei. Qual o final. Vai ser. Essa história. Mas eu sei que Deus. Tem um propósito na minha vida. E que se Deus. Colocou essas primas. Colocou essas pessoas. Estão no meu caminho. Duas vezes. É porque alguma coisa. No futuro. Tem a ver. Com a minha família de sangue. Agora é esperar. Para ver como vai ser o final. Oi. Oi. My cats. Tudo bem com vocês? Gente. Você é adotada? Você tem algum contato. Com a sua família de sangue? Você tem alguma história? Como foi ser adotada? Como foi viver dentro do ambiente. Que você vive? Você ficou sabendo. Sobre alguma coisa da sua família? Você já reencontrou. Alguém da sua família de sangue? Como foi essa experiência? Eu achei essa história muito interessante. Pelo fato dela. Dela. Né. Viver duas vezes seguidas. Assim. Uma na escola do pai dela. E uma na escola. Quando ela era mais velha. Com essas primas de sangue. Essa proximidade. E esse medo dos pais adotivos. De perder ela. De não conseguir lidar com esse sentimento. Eu acredito que é um sentimento realmente muito confuso. Mas deixe nos comentários o que você achou dessa história. Me mande a sua história também. Para eu contar ela aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.